Eu fui um menino criado para casar, mas em 2017 eu já estava certo para ser um solteirão, calejado pela vida, envelhecido e de coração endurecido. Quando nos reencontramos, a aluna já tinha se tornado uma linda mulher, ainda jovem, com o frescor das primaveras, mas com o ímpeto e a determinação de quem consegue tudo o que quer. Eu, mais maduro, já tinha o rascunho, para ser minha mulher, tem que ser parceira, levar uma vida saudável, zelar pela família e estar disposta a fazer tudo para que a vida seja incrível. Eu te disse, pega na minha mão e vem, e você veio, veio com um ímpeto, com uma intensidade arrebatadora. Na brevidade da vida, eu te encontrei. E eu jamais imaginei que estaria vivendo esse momento hoje. Aqui, nesse lugar que se tornou tão importante para nós, diante das pessoas que mais amamos, eu sinto meu coração transbordar de felicidade. É um sentimento de gratidão profundo. Um sentimento que nasceu da admiração e do respeito que eu sentia pelo prof. Me encantou pela simplicidade e se fortalece a cada dia nos pequenos gestos e na intensidade que desfrutamos do nosso amor. Um amor leve, verdadeiro, que respeita, que cuida. Um amor que eu quero viver todos os dias. Que a gente nunca perca esse sorriso e essa alegria. Quero ter filhos e netos contigo. Celebrar muitos momentos embaixo desta árvore. Mas, acima de tudo, quero assumir um compromisso de fazer a vida em família ser incrível. Caso contigo, pois você me fez ser um homem melhor. Caso contigo, porque você aprendeu em casa que a vida boa e a vida ruim é a gente que faz. Que mesmo nos momentos mais difíceis, A gente possa se lembrar do quanto juntos somos mais fortes. Prometo fazer o meu melhor. Pra te fazer o homem mais feliz desse mundo. Prometo cuidar da nossa família como o bem mais precioso. Prometo, novamente, amar-te e respeitar-te. Até o último dia de nossas vidas. Tu quer beijar a noiva? Beija a tua esposa, então, agora. E nós damos uma salva de palmas. A amizade, a parceria, o comprometimento de todos em virem aqui dividir conosco. E especialmente, a essa linda mulher que hoje se torna minha esposa. A amizade, a parceria, o comprometimento de todos em virem aqui dividir conosco. A amizade, a parceria, o comprometimento de todos em virem aqui dividir conosco. A amizade, a parceria, o comprometimento de todos em virem aqui dividir conosco. A amizade, a parceria, o comprometimento de todos em virem aqui dividir conosco. A amizade, a parceria, o comprometimento de todos em virem aqui dividir conosco. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Essa é uma bênção que a gente faz todas as noites um ao outro. A amizade, a parceria, o comprometimento de todos em virem aqui dividir conosco.